A polícia chegou até o cativeiro dentro da comunidade de Taipas, na Zona Norte da capital, após uma denúncia anônima feita pelos próprios moradores. Depois de mais ou menos uma meia hora, conseguimos achar a casa onde estava a vítima, amarrada, amordaçada, estava bastante nervosa, em choque. Um dos criminosos foi preso no local em flagrante e com ele a PM apreendeu uma pistola belga. O bandido ainda tentou sacar a arma para atirar contra os policiais. Mas foi rendido na sequência. Ele confessou que ele ia receber a quantia de 500 reais para fazer a guarda dessa vítima, enquanto o resto da quadrilha fazia saques, fazia a transferência piques. A vítima, de 42 anos, foi sequestrada depois de marcar um encontro com uma suposta mulher na região de Pirituba, Zona Norte da capital, através de um aplicativo de relacionamento. Ao chegar ao local, o homem foi surpreendido por quatro bandidos, um deles armado, e foi levado para um cativeiro dentro da comunidade, na mesma região. Foram 14 horas sob a mira de criminosos, até o desfecho do sequestro. O prejuízo, segundo a polícia, foi de aproximadamente 200 mil reais em transações bancárias via PIX. Da Atena, não é de hoje que essa quadrilha age aqui na zona norte da capital. Os encontros são sempre marcados pelo celular, através de aplicativos de relacionamento. A polícia já conseguiu prender quatro integrantes da quadrilha do golpe do amor anteriormente. Com a prisão mais recente, esse número sobe para cinco. Mas, segundo a investigação, o bando é bem maior. O caso foi registrado no 72DP, que ficou responsável pela investigação. O delegado afirma que o cerco contra os criminosos está se fechando. O dinheiro é passado para o integrante da quadrilha. E essas contas estão sendo quebradas, o sigilo? Estão sendo quebradas. Estão sendo quebradas. Nós estamos indo, sendo que quatro já foram para a cadeia. Estão sendo quebradas.